A Niu e a Vani veio aqui a Porto Alegre para fazer uma única apresentação no Beco. E é claro que o radar não poderia perder a chance de vir conversar com os caras. Olá Wayne, como você está? Eu estou bem, obrigado. Como você está? Vocês jogaram juntos desde 2005. Conte-nos um pouco do início da banda. Como a banda começou? O início foi eu e o singer Taita. Nós nos conhecemos com amigos e queríamos fazer algo musical, emocionante e fresco. Então nós começamos a fazer música no meu estúdio. Isso produziu Ice Cream, basicamente o nosso primeiro single. Nós colocamos isso em um single 7-inch e todo mundo foi louco. Então nós colocamos Lou, Sarah e a bass player em e começamos a fazer música. Sim. E Taita, vocês misturam alguns elementos de rock'n'roll com música de dança. Sim. Como funciona? Nós temos muitas influências, nós somos todos amadores de música. Então, eu acho que é importante fazer coisas que são representantes de quem somos. Nós gostamos de dançar, nós gostamos de ser emocionais, de ter alma. Então, você tem a sensibilidade e entusiasmo de dança, com a alma de rock'n'roll ou punk. E é a primeira vez que vêm de Brasil, certo? Sim. Como você gostou de hoje? Oh, foi incrível. E nós fizemos apenas um show em São Paulo, mas foi ótimo. É muito bom. É a nossa casa, a segunda casa. As pessoas nos abençam. Eles cantam todas as palavras de nossas músicas. Você sabe, isso significa muito. E é parecido com a ideia que você acha de Brasil? Sim, absolutamente. Foi incrível. Nós fizemos uma gig em Chile para nós também. E isso foi incrível, também. Então, eu acho que a América do Sul é um lugar muito bom. As pessoas são saudáveis, bonitas. Nós definitivamente vamos tentar voltar. Gente, como foi a experiência de participar da Katy Perry? Sim. Oh, Katy Perry, sim. Sim. Foi bom, realmente. Foi, como você pode imaginar, madness. Como uma cirurgia pop. Eu me abençou um alimento. Eu gostava. Eu gostava de ser muito generoso para nós. E os fãs estavam muito jovens. E muito emocionantes. Nós muito divertimos a fazer isso. E uma coisa que você acha que você achou. Como de sua música? Eu gostava de ser muito genocente para nós. Foi, como é, a possiamo ser muito gentileza para nós. Ela tem essa coisa em que fica em sua cabeça e fica lá e você fica cantando em casa. E, obviamente, para muitos fãs, ela é a nova Madonna. Ela tem uma imagem incrível que sempre muda. Ela é muito bonita para nós também. Gente, você lançou seu último álbum no ano passado. Qual é o próximo passo? Uau, eu vou fazer outra coisa. Que estamos gravando agora. E, espero que vocês possam voltar aqui. Vai voltar aqui. Vai voltar para todos os outros lugares. Como Austrália e América. Nós gostamos de vir e jogar para as pessoas. É a melhor sensação. Como é a experiência de jogar em todo o mundo? Cada país é diferente. Mas é agradável ser perguntado para todos os lugares. Em todo o mundo, as pessoas gostam da música que nós fazemos. É muito bom fazer isso. Bom, galera, muito obrigada.